A importância do LED é falar de vários temas, né, porque às vezes a gente engessa muito conhecimento do lugar das quatro paredes da sala de aula, da faculdade, e traz um lugar como se somente esse conhecimento fosse conhecimento válido para a vida e tal. E eu vejo que realmente os aprendizados da vida, do dia a dia, eles são muito enriquecedores e quando você traz isso para um espaço onde as pessoas podem dialogar com mais pessoas, isso fica muito mais rico. Eu acho que o LED pode trazer riqueza de conhecimento, então isso é muito interessante, muito legal. Eu acho que arte, cultura, educação, estão andando juntos, é difícil. Quando eu penso em educação, por exemplo, o que eu vou ensinar aqui, o que eu ensinaria aqui ou o que alguém ensinaria no Rio de Janeiro vai ser diferente do que vai ensinar no Acre, porque é uma outra cultura, é uma outra vivência, é um outro processo, então a absorção daquilo que se fala e daquilo que se ouve é diferente, né, porque na verdade tudo é uma perspectiva, né, o que acho que define isso é mesmo a cultura, isso está muito linkado junto com a educação. Dizem que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais caminha, então a gente está se educando com essas pessoas, não, por isso cuidado com quem você se educa. E a educação e a arte e a cultura estão acontecendo vivas no tempo todo, né, que bom, porque senão seremos os mesmos de 500 anos atrás, e que bom que vai ser diferente daqui a um tempo, e que bom que esses processos vão fazendo a gente reciclar todo o pensamento, conhecimento e formular novas possibilidades para o mundo. Tchau, 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 tchau.